O Cerrado Terra e pó Do meu Brasil verdadeiro Do meu Brasil trabalhador Da minha capital federal Que comanda o cenário E a dramaturgia teatral nacional Entre um céu De estrelas abundantes Um imenso conjunto de rios Que se cruzam no território nacional No vale de minas de ouro E de tesouros nacionais E uma gigantesca floresta Patrimônio nacional E uma gigantesca floresta E uma gigantesca floresta E uma gigantesca floresta E uma gigantesca floresta